O sumiço de uma vaca teria sido motivo para o homem de 48 anos praticar os crimes de racismo e ameaça. Você não tem nada a perder não, você é preto, pô, a vida mora longe. Pois é, eu sou preto, porco, né? É preto, porco, ladrão, mora longe. Ladrão, rapaz. Tá gravando, relaxa. Ladrão de vaca. O crime aconteceu na cidade de Aragoiane, a região metropolitana de Goiás. A vítima de 34 anos contou para o delegado que o suspeito de injúria racial já havia procurado por ele cometido o racismo antes. A cena que se repetiu desta vez. Ele acreditava que o homem tinha furtado uma vaca da fazenda. Você roubou a vaca. Eu não te prendi aqui, porque eu não quis e pronto, acabou. Eu não vou rouber vaca sua, não, rapaz. Eu vou rouber vaca sua, não. Agora você vem chamar eu de ladrão, preto. Deixa eu te falar. Neguinho, neguinho. Não, neguinho não, não sou neguinho não. Como é que é seu nome? Eu não sou neguinho. De noite. Agora você me chamou de neguinho. De noite, deixa eu te falar. De noite, você roubou a minha vaca. Ao receber as provas, ouvir a vítima e testemunhas, a polícia civil prendeu o suspeito em flagrante. Pela injúria racial, ele não tem direito à fiança e, se condenado, pode ficar até cinco anos na cadeia.